A Parashah Vayet Hanan Uma das mitzvot interessantes que é trazida nessa Parashah, a mitzvah de mezuzah, parece uma mitzvah simples, a gente está acostumado, até aquela mezuzah na porta de casa, a beijar toda vez que a gente entra e sai, talvez a gente não preste atenção o quanto essa mitzvah é importante e ela é significativa para o povo judeu. Alguns exemplos do quanto essa mitzvah chega a ser até mesmo enigmática, então a gente sabe que o Talmud ensina uma pessoa que ele está numa casa e ele colocou a mezuzah na casa dele, se ele vai mudar de casa e um outro Yehudi vai vir morar nessa casa, é proibido ele tirar as mezuzot. O Talmud ele traz um castigo muito grave que a pessoa recebe se ele tirar as suas mezuzot. A grande pergunta que tem aqui, não está escrito em nenhum lugar do Talmud que a pessoa não pode levar os seus livros de Torá, não está escrito em nenhum lugar que a pessoa não pode levar o seu tefilim, por que que justamente a mezuzah ele não pode tirar da casa dele se um outro Yehudi vai entrar? Então essa é a primeira pergunta, um outro ponto também, o próprio nome da mitzvah, a mitzvah de mezuzah, mezuzah significa literalmente o batente da porta, então aqui seria como chamar a mitzvah de tefilim, a mitzvah do braço, quer dizer, por que que o lugar aonde eu coloco o pergaminho, isso vai definir o nome da mitzvah, deveria chamar talvez a mitzvah do pergaminho, mas não a mitzvah do batente da porta, que é o lugar aonde eu estou prendendo a mezuzah. E um terceiro ponto que também chama atenção, tem um midrash muito interessante que fala sobre quando Ruth, a Moaviá, ela quis se converter para o judaísmo, então a sogra dela, a Naomi, ela tentou fazer de tudo para que a Ruth, ela tivesse certeza que é isso que ela queria, então assim é a Allah, que a gente tem que ter certeza absoluta, que a pessoa quer se juntar ao povo judeu, quer receber Torá e mitzvot pelos motivos corretos, então ela começou a falar de várias mitzvot que são difíceis, para ver se a Ruth tinha certeza do que ela queria na vida dela, e o midrash fala que uma das mitzvot que a Naomi apresentou para a Ruth, para tentar fazer ela repensar a decisão, foi a mitzvah de mezuzah. O que tem de tão difícil na mitzvah de mezuzah? Você compra a mezuzah, você pendura ela na porta e acabou, você já está cumprindo a mitzvah. Então por que isso foi utilizado como uma mitzvah para tentar fazer a Ruth, ela desistir da conversão dela para o povo judeu, ou pelo menos repensar se era realmente isso que ela queria para a vida dela? Responde o Rabi Johann Ansveig, que a gente vive hoje em dia numa sociedade onde todo mundo tem direito, se eu quero fazer uma passeata, eu fecho a Avenida Paulista, e se alguém precisa chegar no hospital, se alguém precisa fazer alguma coisa importante, problema dele, eu tenho os meus direitos, eu faço o que eu quero. Na verdade, na rua a gente não pode fazer o que a gente quer, tem leis, tem a polícia, tem julgamento, mas a pessoa sente que pelo menos dentro da casa dela, dentro de quatro paredes, ela faz o que ela quiser. Ela é a dona da casa, ela pode decidir as regras dentro da casa dela, ela faz o que ela quiser dentro de casa. Então a Ravio Johann Ansveig fala que essa é a importância da mitzvah de mezuzah. A mitzvah de mezuzah ensina para a gente, aquela mezuzah na porta de casa é uma plaquinha indicando, essa casa não é sua, essa casa é de Hashem, e as mesmas leis que se aplicam do lado de fora, também se aplicam aqui do lado de dentro. Para Arut, uma Moaviá, um povo que não tem valores morais, é muito difícil entender esse conceito, que mesmo dentro de casa, eu preciso me comportar de uma maneira com santidade, tem leis de como se comportar em tudo que a gente faz na vida, mesmo entre quatro paredes. Então a gente vê aqui que a mitzvah de mezuzah, ela não é só aquele pergaminho que está colocado na porta. A mitzvah de mezuzah transforma o batente da casa e a casa inteira num recinto de Hashem. Vira um reshuto, um recinto aqui, que as leis de Deus também estão valendo lá dentro. É por isso que se você arranca mezuzah na hora que você está saindo da casa, é como se você estivesse arrancando a placa que mostra essa é uma casa de Deus. Por isso que é tão grave aquele que na hora que muda, ele quer arrancar as suas mezuzot. Aqui também um outro ponto que é muito importante, é a gente lembrar que a mezuzah traz para a gente humildade. Quando a pessoa acha que ele é o dono da casa, que tudo é dele, que as ordens e as leis são dele, isso é uma demonstração de falta de humildade. A mezuzah traz de volta para a gente que a gente tem que ter humildade, a gente tem que saber que a gente está 24 horas por dia em todos os lugares, em tudo que a gente faz, vivendo de acordo com a vontade de Hashem. Tem uma vez um homem que ele chegou num psicólogo e o psicólogo falou, boa tarde, pois não, o que eu posso te ajudar? Ele falou, também não sei. Ele falou, como você não sabe? O que você está fazendo aqui no psicólogo? Você veio aqui, você veio por causa de algum problema. Ele falou, olha doutor, eu vou ser sincero, eu também não sei, minha família está insistindo muito. Eles falaram que eu preciso falar aqui, visitar um psicólogo. Ele falou, mas por quê? O que a tua família está falando? Você não tem nada, mas o que a tua família está falando? Ele falou, não, eles estão falando que eu sou megalomaníaco, que eu tenho mania de grandeza. Ele falou, tá bom, senta aqui, vamos ver, vamos conversar um pouquinho, me conta um pouquinho da tua vida. Ele falou, então doutor, no primeiro dia eu criei a luz. E assim, deu para ver que a humildade que a pessoa pensa que ele tem, ele acaba achando que ele é Deus, que ele cria tudo, que ele faz o que ele quiser. A mezuzah vai ensinar para a gente a ter humildade mesmo dentro de casa. As leis são de Hashem. Uma casa de um Yehudi, é uma casa com Kedushah, é uma casa com santidade, é uma casa onde sempre Deus está presente e olhando cada ato que a gente faz. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto